Boa tarde a todos. Vamos dar início então a nossa audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão Permanente da Cidadania e Direitos Humanos, convida para audiência pública com o objetivo de tratar de possíveis alterações da lei que trata da composição do Conselho Municipal da Mulher. No plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, a ser realizada dia 29 de junho de 2022, nessa quarta-feira, às 18h30. Publicado no Diário de Santa Maria. Hoje quero agradecer a presença do vereador Divago, do vereador Ricardo Plattes, da vereadora Maria Rita Pidutra, assessoria da vereadora Roberta Leitão. E assessor do Valdir Oliveira. Primeiramente, vamos fazer essa abertura diferente a todas as mulheres, a todas que estão nessa plateia. Quero também agradecer a professora Helen Cabral, que está presente, e a todas as mulheres, e também ao nosso secretário, do gabinete do prefeito, Jorge Poço Bon, Leonardo Kurtz, que está presente. A vereadora Marina Calegaro, preponente dessa audiência pública, e o nosso secretário, assistente social, João Chaves. Hoje, quero propor a todos vocês que estão na galeria, quem está nos assistindo, para nós fazermos um minuto de silêncio. Questão da morte, do feminicídio que aconteceu na nossa cidade vizinha, com a Tatiana de 44 anos e seu filho de 8 anos, que era um menino autista. Então vamos fazer um minuto de silêncio para a Tatiana. Obrigado. 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 Inicialmente, cumprimento a mesa. meu colega de comissão, vereador Rudes, que está presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Nosso secretário, que é sempre um parceiro nosso aqui na casa, sempre que convidado está aqui, secretário de Desenvolvimento Social, João Chaves. Muito obrigada. Cumprimento a todas e todos aqui presentes, a comunidade de Santa Maria, que nos acompanha pelos nossos canais de comunicação e que se encontra aqui nas galerias. Cumprimento também os vereadores que aqui estão, vereador de Vago, vereador Ricardo Blatis, a vereadora Grazi, que também está aqui, que não é daqui de Santa Maria, de São Pedro dos Sumas, que também está aqui nos acompanhando. As nossas suplentes, a vereadora Maria Rita, a Helen Cabral. Muito bom ver essa casa lotada novamente para discutir um tema de tamanha importância para a vida das mulheres. E por que que a gente trata tanto dessa pauta? Porque, infelizmente, nós não gostaríamos de iniciar uma audiência pública, vereador Rudes, com um minuto de silêncio. Por mais uma vida ceifada. E de uma mulher e de uma criança. O que nos deixa mais estarrecido. E por essa razão que a gente, desde o momento que entrou aqui no parlamento, sempre estamos preocupados com a pauta que envolve as mulheres. E para que a gente possa avançar nessa pauta, a gente precisa de trabalho coletivo, da unidade do legislativo, em conjunto com o nosso executivo municipal. Precisa da sociedade civil atuante, dos órgãos governamentais e não governamentais. Precisamos de um suporte, de um apoio. Recentemente, nós estávamos, pela Procuradoria da Mulher, que foi uma iniciativa dessa casa, tratando sobre uma questão das nossas leis, tratando de igualdade. Avançamos muito na legislação, mas retrocedemos muito no que se refere à política pública voltada para as mulheres. Então, precisamos de um conselho que seja representativo, que seja um conselho também que defenda essa pauta das mulheres, que esteja sempre à frente e que seja um conselho onde tenha representatividade da sociedade civil. E por essa razão, a gente já vem debatendo há muito tempo essa pauta do conselho, junto com o atual conselho também, para apresentar uma nova proposta de legislação. Até porque essa legislação, ela já é uma legislação de 2011 e se entende que precisa de uma reestruturação e de uma revisão nessa legislação. A partir disso, aqui vou relatar um pouco do que foi feito na Comissão de Direitos Humanos desde o ano passado. Nós fizemos uma audiência pública no ano passado, acho que já faz um ano quase, acho que já completou um ano. Essa casa também estava lotada, o que nos deixa muito felizes, pela importância do tema, pela importância das atuações dos conselhos municipais na cidade e na vida das pessoas. E novamente, essa casa está lotada, para que possamos discutir e rediscutir aquilo que também já tínhamos tratado lá no ano passado. A partir disso, a gente apresentou, chegou a apresentar um projeto de sugestão ao Executivo Municipal. Mas, no final do ano, o Conselho Municipal da Mulher, o atual Conselho, veio até a Comissão de Direitos Humanos e por eles não estiveram presentes naquela oportunidade, solicitaram uma nova audiência pública. E nós, imediatamente, atendemos a essa solicitação devido à importância de discutirmos essa pauta naquela reunião. O secretário também estava e dissemos que, nesse ano, nós iríamos novamente propor uma audiência pública para debater a questão da lei do Conselho. E aqui estamos, debatendo essa lei, que é uma lei importante e que algumas pessoas que nos procuraram entendiam que ela precisava ser revista. Até demoramos um pouquinho, porque teve ali, até era para ter feito essa audiência pública em março, mas, por conta do ano legislativo, a gente demorou na formação das comissões e acabamos tendo que fazê-la agora, no final do mês de junho. Mas eu tenho certeza que vai ser uma audiência pública, vereador Rudes, de muita importância, de muita discussão e, com certeza, vamos sair daqui com uma opinião formada, porque as audiências públicas têm essa finalidade, trazer a sociedade para dentro da Casa Legislativa para que vocês sejam partícipes nas nossas construções. Eu também gostaria de passar a palavra para o secretário e, depois, a Maria Celeste iria apresentar essa proposta, conforme a gente fez naquela audiência pública do ano passado e abrir também para que outras entidades se manifestem, para que a sociedade civil que está aqui possa se manifestar. No momento, gostaria de cumprimentar o vereador Rudes, presidente da comissão, vereadora Marina, vereadores presentes e vereadoras, também o conselho da assistência, Daniel Lang, que está nas galerias, presidente do conselho da mulher, a doutora Rosane Brum, também o fórum representado para a Celeste, a Maria Celeste e para a Laura, e falar da importância de estarmos nessa noite aqui na Casa do Povo. Este local é o local das discussões, é o local que se trabalha coletivamente e constrói as políticas públicas e não tem outro espaço a não ser esse. Isso demonstra a complexidade do tema, a importância do tema, as galerias estarem cheias no final da tarde. Isso demonstra que isso é uma pauta latente e nós vivemos isso no dia a dia e nós, como Poder Executivo, temos essa construção e já conversamos, já ouvimos o fórum, já ouvimos o conselho, já ouvimos a comissão, já estivemos na comissão, porque entendemos a importância de construirmos coletivamente, porque a pauta é uma pauta de todos nós. Não é a pauta só de um segmento, é a pauta da nossa sociedade e a Secretaria de Desenvolvimento Social nós estamos abertos para receber todas as manifestações, para a gente construir juntos, levarmos ao prefeito Jorge Pozobon, e aqui eu represento o prefeito Pozobon, o vice-prefeito Rodrigo X, represento o nosso executivo e a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. Não tenho dúvida nenhuma que sairá encaminhamentos importantes e que a gente vai continuar construindo a política pública em Santa Maria. Nós temos o conselho, nós damos a estrutura para o conselho funcionar, nós temos melhorado as instalações do conselho desde o início, que assumimos a gestão, nós temos uma casa de acolhimento aqui para as mulheres vítimas de violência no município, nós estamos trabalhando na construção coletiva com os segmentos sobre um centro de referência da mulher aqui no município, e ao final do ano a gente vai estar inaugurando esse centro, que é uma construção coletiva de várias reuniões, do conselho, do fórum, da câmara, e a gente vem trabalhando com todos os segmentos, com a rede, e é uma luta de muitos anos, e nós temos um compromisso assumido, e ao final do ano nós vamos inaugurar o nosso centro de referência da mulher no município, e vamos continuar construindo a política pública da mulher no nosso município, e assim como falamos no início, é triste a gente chegar no ponto ainda de começar uma audiência pública com um minuto de silêncio, em cima de um fato trágico, terrível, que a gente não gostaria nem de estar mencionando, o que aconteceu aqui na nossa cidade vizinha, e isso demonstra que é uma política que nós precisamos estar com os olhos atentos. Do ano passado até aqui, quase 100 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, e isso demonstra que os nossos olhos têm que estarem atentos, e o conselho tem um papel fundamental dentro do município, que é que faz o controle social, e que constrói as políticas públicas no município. Então é muito importante essa reunião, e nós estamos aqui para ouvi-los atentamente e para receber todos os encaminhamentos para no futuro a gente construir com o nosso executivo, e assim estamos avançando no nosso município. Uma boa noite a todos, uma boa reunião a todos, e vamos sair daqui com encaminhamentos para a nossa cidade. Obrigada, secretário. O vereador Divago teve que sair uns minutos, eu não sei se o vereador Ricardo Blattes quer fazer uso da palavra agora. Boa noite, vereadora. Na verdade, nós temos uma audiência pública, acho que é muito mais importante nós ouvirmos primeiro, e ao final, se for necessário, eu faço uso da palavra. Obrigado. Obrigada, vereadora. Citar algumas entidades aqui presentes, a dona Terezinha de Jesus Aires, representando a Arcelia, Associação de Reciclagem e Seletiva de Lixo, a Sargento Luciana, representando a Patrulha Maria da Penha, a Eva Soares, representando o grupo Eu, Nós, Elas, a Neuza Pires, do Rótale SM, Vento Norte, a Bruna Delquim, do Observatório de Direitos Humanos, da UFSM, a Márcia Mousser-Barker, da Sedufisme, a Neuza Pires, do Rótary Clube Santa Maria, a Salete Scaramuza, enfermeira do Transcender, Alisiano e Pinto Correia, do Comitê Mulheres de Camobi. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria, então, conforme a nossa dinâmica dessa reunião, dessa audiência pública, convidar a professora Maria Celeste, que representa a campanha Santa Maria 5050, que é uma campanha do Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e já cito também a nossa coordenadora do Fórum, a enfermeira, a professora Laura Gortes, muito obrigada pela sua presença, para fazer a explanação acerca dessas possíveis alterações, para que a gente possa, enfim, compreender um pouco do que foi discutido, né, previamente dentro do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, acerca dessa lei que a gente traz nesta audiência pública hoje. Convido Maria Celeste para te passar até aqui, para explanar para nós um pouco do que vem sendo feito. Espere aí embaixo, pode ser ali no... Pode ser na tribuna. É que é o único lugar que tem um microfone. Aí, 15 minutos, fica bom, Maria Celeste? 15 minutos. 15, eu vou tentar. Vou tentar fazer 15 minutos, né, uma discussão que vem há mais de 15 anos, né, que a gente vem fazendo. Há um ano atrás... Ai, boa noite, pessoal. Me deu... Ela me deu 15 minutos, eu fiquei... Eu fiquei nervosa. Saúdo primeiro a comissão, né, no nome do vereador Rui, né, o secretário João Chaves também, né, a gente tem conversado bastante, e a Marina, que é a nossa parceira no Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, e na campanha Santa Maria 50-50, que é uma campanha que a gente busca a igualdade, né, de direitos e de oportunidades. E a gente tem buscado algumas formas de contribuir para mudanças de estruturas em Santa Maria. Uma das mudanças, né, e é uma coisa engraçada, porque há um ano, exatamente há um ano, né, Marina, nós tínhamos aqui, foi dia 30 de junho do ano passado, né, hoje é 29 de junho, e com o que a Marina comentou, né, que eu não vou repetir porque o tempo é pequeno, nós hoje estamos aqui de novo, porque a gente precisa realmente entrar num consenso, discutir sobre essa lei, né, e que eu acho que não é muito difícil da gente entender no momento que a gente busca a democracia, né. Os conselhos, vocês sabem, né, eu acho que a maioria aqui deve saber, os conselhos, eles estão, eles são, são defendidos, né, na nossa, na nossa Constituição Federal, né, de 1988, né, e eles são, eles são tidos como, a gente pode dizer que eles são um braço da gestão, né, é um espaço público, é um espaço público, não é privado, né, de representação participativa da comunidade, da participação da comunidade nos rumos das políticas públicas na vertente daquele conselho, né, Então, o conselho da mulher, ele deve lutar por políticas públicas para as mulheres, né, quando a gente fala em políticas públicas, a gente não está só falando em violência, o que vem à cabeça da gente é a mulher que sofre violência, a mulher que, né, que sofre feminicídio, enfim. Existem outras tantas políticas, né, que se pode fazer, outras tantas iniciativas políticas que se podem fazer com a intenção de se mudar cultura, mudar cultura. Então, é nessa vertente que a gente propõe, há muito tempo atrás, que o Conselho de Direito das Mulheres de Santa Maria se equipare, né, a outros conselhos que já vêm de muitos anos mudando as suas leis, deixando as leis mais democráticas, as leis com uma forma de inclusão, principalmente das instituições e de movimentos de mulheres e de grupos feministas, que esses grupos tenham a possibilidade de se candidatar para entrar no Conselho. Nós precisamos de uma lei que faça isso. O Fórum quer entrar no Conselho. A dona Terezinha já expressou outra vez que as recicladores querem entrar no Conselho. As mulheres trans já demonstraram que querem entrar no Conselho. Só que o nosso Conselho, e a gente não quer aqui botar culpa em ninguém, o nosso Conselho é de 1988. Nós estávamos saindo de um período de ditadura num momento assim de se tentar buscar espaços democráticos. Aquele era um momento em 1988. Para vocês terem uma ideia, a lei de 1988 é uma lei que tem uma página e meia. Ela é muito restrita. Ela é muito restrita. Nós estamos em 2022. Isso aí tem 34 anos, a nossa primeira lei. Depois nós tínhamos várias outras leis. E a que vigora hoje é a lei de 2011. A nossa lei, e mais uma vez eu quero aqui dizer, ninguém está culpando ninguém. A gente precisa achar uma saída. E nós todas somos mulheres e a gente precisa achar junto essa saída. Sabe? Sem achar que uma quer aparecer. Não é nada disso. A gente quer uma lei em que a gente consiga com a força de todas as instituições que querem entrar. E a Rosane sabe disso. Onde é que está a Rosane aqui? A presidente do conselho. A Rosane sabe a dificuldade que tem de reunir as conselheiras. Eu já fiz parte do conselho. Tinha dias que a gente tinha que em casa buscar as conselheiras para a gente ter quórum. Eu fui em casa buscar duas, três conselheiras para que a gente tivesse quórum. Então, os espaços de conselhos participativos, eles carecem ainda e muito de um conhecimento maior nosso. Do que são esses espaços? São espaços políticos. Não necessariamente partidários, mas os partidos podem estar lá dentro, não representando, não fazendo a política do seu partido. Mas são espaços democráticos. Então, qualquer pessoa que trabalhe na vertente dos direitos das mulheres e que consiga mostrar as suas ações dentro daqueles critérios que a gente pensa que tenha que ter, todas as instituições têm que ter o direito de se capacitar para entrar no conselho. Como eu tenho 15 minutos, eu tinha outras coisas aqui, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que nós vamos direto para a lei. Eu só queria, eu queria que vocês me dessem um espacinho, sem contar no tempo. Eu tenho aqui uma agenda da sessão sindical de docentes da universidade de 2015. Eu fazia parte dessa diretoria nesse tempo e nós fizemos uma agenda e a temática da agenda era mulheres na história. Não, 25 anos na luta por direitos e democracia. E nós escrevemos um texto com alguns recortes falando das mulheres na história. eu queria só ler dois parágrafos aqui para que a gente conseguisse abrir o coração nosso aqui e tentar ver o que a gente quer para o conselho. O que a gente quer para nós? O que a gente quer para Santa Maria? A gente quer uma Santa Maria evoluída, a gente quer uma Santa Maria que pense em políticas públicas em todos os níveis. Na parte da política, na parte da educação, na parte do emprego, na parte da violência, da prevenção da violência. Ou seja, existem outras tantas políticas que a gente pode, que se pode lançar a mão e que pode se evitar chegar na violência contra as mulheres. E isso é uma coisa que a gente não sabe fazer, mas a gente tem que aprender a fazer. se outras cidades, outros estados fazem, a gente também pode aprender a fazer. Nunca fizemos, vamos aprender a fazer. Então, eu queria ler esses dois parágrafos porque eu penso que isso aqui está muito, eu acho que diz muito das nossas buscas como mulheres. Então, historicamente, as mulheres lutam por liberdade e por direitos. Em todos os tempos e em todos os lugares na sociedade ocidental, houve alguma manifestação de resistência de mulheres buscando desconstruir contextos de desigualdades, discriminações e preconceitos que levam às violências. Sua participação tem sido relevante na desconstrução cultural de lugares e destinos engessados à sua natureza biológica, estou arrepiada, à sua natureza biológica que a submetem a regras sociais desiguais. A gente sofre isso nas nossas relações de gênero e nós sofremos isso também de mulher para mulher e a gente precisa superar isso. A despeito da imposição de padrões naturalizados socialmente, as mulheres lutam e avançam na conquista de espaços legítimos. O acesso ao mundo do trabalho, à educação e à política são alguns exemplos de luta e resistência ao instituído e que materializam o discurso de democracia e direitos iguais. É isso que nós queremos para todas as pessoas. Os desafios, porém, permanecem para as mulheres em toda sua diversidade de cores, de orientações, de idade, de culturas, convocando as mulheres e a sociedade em geral a continuarem na luta. Então, o que a gente pensa com esses dois parágrafos? Eu acho que sintetiza o que a gente deve, como mulheres, fazer. A nossa luta é uma só. A nossa luta é uma só. Não somos nós contra nós. Nós temos que nos unir para ir contra aquilo que nos incomoda. Então, eu queria, eu acho que eu, deixa eu me centrar um pouquinho, nós vamos passar para uns slides. Vocês têm aí, com vocês, vocês têm a lei. A outra vez, a gente não conseguiu fazer a lei porque nós tínhamos, são seis páginas, quase séculos. E a gente conseguiu reduzir, não no conteúdo, mas nas margens e nos espaços, enfim, tá? Eu penso que a gente poderia passar, quem é que passa aqui para mim? O rapaz aqui, ele podia passar para mim aqui? Eu acho que a gente passa direto, vocês podem ler em casa essa lei, eu acho que ela está muito completa, nós nos inspiramos, isso aqui não é uma invenção nossa, viu, pessoal? Nós não inventamos a roda, né? é uma lei, é um projeto de sugestão de lei, tá? Que vem, que tem o seu início lá no tempo da vereadora Maria de Lourdes do PMDB, do MDB, né? Que morreu lutando para que a lei fosse aprovada, que tivemos a ajuda da vereadora Ellen na época, né? Então, isso é muito antigo. Então, vocês leiam em casa, aqui a gente conseguiu condensar em quatro páginas, tá? Nós vamos direto ao ponto que a gente pensa que pode fazer a diferença para que o Conselho dê um passo bem grande à frente, né? Eu quero mostrar para vocês antes, nós temos vigorando atualmente a lei 5481 de 2011, tá? É a última lei do Conselho e eu quero, eu queria que vocês vissem ali, que nós temos nos membros, nós temos 11 membros ali, tá? E são membros, são entidades nominadas, né? Isso quer dizer que desde 2011 são as mesmas entidades, tá? se vocês se vocês olharem a lei de 1988, muitas dessas entidades vão estar lá. Então, nós temos instituições no Conselho com mais de 30 anos. Vocês acham que isso é bom? É bom não ter rotatividade, não ter mudança? Isso não pode ser bom. Nós precisamos, nós precisamos, e precisamos de representatividade também. Então, nós temos ali, um representante da Prefeitura, um dos sindicatos trabalhadores rurais, Delegacia da Polícia da Mulher, da Casa da Amizade, Associação Proteção e Defesa do Consumidor, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sociedade Afro-Brasileira Resistência e Força, Conselho do Clube de Mães, Liga Feminina do Combate ao Câncer, Rotary Club e Lions Club. A Rosane sabe que tem instituições ali que nem existem mais, não é, Rosane? A gente sabe, não é? Por exemplo, aquela Sociedade Afro-Brasileira Resistência e Força, é, ah, Conselho de Mães, é que teve um grupo que disse, olha, não conheço, eu acho que não tenho mais essa sociedade, tudo bem. Ah, tá, tá bom. É, mas qual é a nossa crítica construtiva em cima dessa composição, gente? Ela é uma composição engessada, vocês entendem? Ela tá engessada. Quer dizer, muitas coisas mudaram, as mulheres mudaram, o mundo mudou. Nós precisamos de com essa lei. Nós nos inspiramos na lei do Conselho Nacional de Direito às Mulheres, na lei do Conselho Estadual de Direito às Mulheres, no Conselho de Porto Alegre, vários conselhos do Nordeste, porque no Nordeste as mulheres são de, como é que elas dizem que são? Não são de garra, elas são de faca na bota, sei lá como é, elas são guerreiras, né? Então, nós nos inspiramos, nós fomos atrás e fizemos essa lei olhando outras leis que estão lá na frente, tá? E nós queremos estar lá na frente, gente. Santa Maria precisa estar lá na frente, sim. Tanto que a gente já tá conquistando, né, um centro de referência pra mulheres em situação de violência, que é uma discussão antiga também, né, secretário. Então, mas isso é a base, a base de muito esforço. Nós, mulheres, não ganhamos nada de graça, né, pessoal? Nós precisamos trabalhar muito, nós precisamos provar, nós precisamos estar todo dia provando e trabalhando e cuidando de casa e cuidando de criança e cuidando de cachorro e cuidando de periquito e de galinha. Eu falo isso porque eu moro pra fora. É galinha, cachorro, periquito, é tudo, passarinho, tudo, né? Então, e a gente, a gente tem que estar junto nesse movimento, né? Então, passado isso, isso é o que nós temos. Vamos mostrar o que a gente quer, o que a gente tá propondo. Pega a primeira, faz favor, Laura. A primeira, esse aí é um dos artigos que tá aqui, que vocês vão ler em casa, tá? Eu vou passar direto, né, pro quarto artigo. O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres será composto por, essa é a nossa sugestão, tá? A nossa proposta, não tem nada pronto, tá? A gente pode mudar o que quiser hoje, né? Mas nós, eu vou defender isso aí, porque é nisso que eu acredito, né? Dezessete membros titulares, sendo que, que deste, sete do poder público e dez da sociedade civil organizada por meio das seguintes representações. Então, nas leis, nas leis atuais, tem sempre aquele núcleo do governo, né? Que nas, no município, são as secretarias de saúde, as secretarias municipais, tá? E nós, nós pensamos em colocar instituições do Estado também e federal, estadual e federal. Isso tá em discussão também. Se o pessoal achar que tem que ser só as secretarias do município, a gente pode fazer outra, outra audiência pra discutir só isso, né? Pode ir adiante, Laura. Os representantes que nós elencamos do governo seriam secretaria de município de desenvolvimento social, porque o conselho, ele tá vinculado à secretaria de desenvolvimento, né? Social. Secretaria de município da educação, secretaria de município da saúde. Pensamos em colocar, em inserir a patrulha Maria da Penha da Brigada Militar, né? Que é uma instituição estadual, né? Não é municipal. A quarta coordenadoria de saúde também, né? Polícia civil também. E Universidade Federal de Santa Maria como uma instituição de nível federal, tá? Aqui é que a gente precisa ver como que vai fazer. E a sugestão é que o segundo núcleo, que é dos representantes da sociedade civil, a gente propôs que seja um grupo de dez, né? De dez titulares, dez suplentes, tá? Em conformidade com critérios de um edital de seleção, tá? que é o que os outros conselhos estão fazendo. Ou tem conselhos que fazem por votação, colocam todas as entidades que querem entrar no conselho e fazem a votação aqui. É como o Conselho Estadual de Direito das Mulheres faz. Então, cada instituição tem que ter três votos. Então, se eu quero ser conselheira do estadual, pelo fórum, por exemplo, eu tenho que... a Laura tem que votar em mim, lá no conselho, a Maria tem que votar em mim, eu tenho que ter três votos e mais o meu voto. Vocês entendem? É uma forma de fazer também. Não é errado, tá? Nós estamos pensando num edital, numa chamada pública. Olha, o conselho está abrindo para as entidades se candidatarem a entrar. Essas entidades precisam cumprir uma... cumprir um rol de critérios, que é o que a gente não tem hoje. No momento que tu coloca critérios, tu vai... Eu vejo isso de uma forma tão positiva, porque aquelas entidades que querem entrar no conselho, elas vão se esmerar, elas vão trabalhar para que elas tenham uma história para dizer, olha, nós estamos, trabalhamos nisso aqui e queremos nos candidatar. Vocês entendem? Eu penso assim que no momento que a gente está lá de forma permanente, isso possa não acontecer, tá? Então, assim, na nossa proposta de lei, não vai nome de nenhuma entidade, não tem que nome de nenhuma entidade, até porque eu nem sei se a entidade quer fazer parte e a gente sabe disso, Rosane. Tem entidades que nos perguntavam assim, mas por que que me botaram aí, eu nem pedi para entrar aí, né? A nossa instituição nem pediu para entrar aí. Então, no momento que as entidades, que as instituições, que os grupos de mulheres, que os movimentos de mulheres, que Santa Maria já tem muito, quiserem entrar no conselho, eles vão ter oportunidade de participar, a gente falou seleção, pode ser a palavra que quiser, né? Mas vai passar por um crivo para quê, gente? Para qualificar o conselho. Isso qualifica um conselho. Isso qualifica um conselho. Pessoas vão até estudar o que é um conselho, para que serve um conselho, né? Por que que a nossa entidade quer entrar no conselho? Deu para entender qual é a diferença de uma e de outra? Deu para entender? Tem mais alguma aí, Laura? Não tem mais nenhuma? Tá. Então, assim, ó. Depois que nós fizemos aquela audiência, nós tivemos um fato novo, tá? E esse fato novo tem que ser colocado aqui. Tá? Esse fato, já que a gente defende tanto a democracia, né? A gente tem que colocar aqui, né? A gente não ia mudar por conta de uma lei que já passou aqui, que já foi até para o... Está no executivo até, né? Esse fato novo é o pedido da OAB para entrar como uma instituição com um assento permanente no conselho. Tá? A OAB faz parte da sociedade civil organizada. Tá? Nós trouxemos esse fato porque eu acho que a gente precisa discutir aqui, né? A comissão, a comissão da campanha Santa Maria 5050 que ajudou a elaborar essa lei, ela defende que a sociedade civil organizada se inclua perante os... nunca me lembro essa palavra... os critérios que forem colocados. Então, estou colocando a nossa... a defesa da nossa lei. Nós estamos aqui para defender o que nós quisermos. Tá? Eu acho que não tem... uma audiência não tem votação, né? Não, né? Mas a gente... para a gente conseguir saber qual é a ideia das pessoas. É a gente ter uma lei em que todos entrem na mesma... com os mesmos direitos, né? Ou alguma instituição que tenha... da sociedade civil que tenha um... um... um assento permanente. Tá? Eu acho que... faltou alguma coisa, pessoal? Rogério, Laura, Ellen? Acho que não, né? Passou o tempo, né? Mas... Tá? Não tem problema, Maria Celeste. Se tu quiser usar mais de alguns minutos, fica bem à vontade. Não, não. Acho que é isso. Eu só acho, assim, que a gente deve... deve discutir, de novo, vou dizer, deve discutir pensando não na gente, sabe? A gente deve discutir pensando que Santa Maria merece uma estrutura, uma estrutura melhor. Em todos os campos. Em todos os campos. Nós estamos lutando pelo direito das mulheres. Mas eu penso que Santa Maria tem que avançar muito, em muitas áreas. Né? Muitas áreas. Obrigada, Maria Celeste. Muito obrigada, gente. Obrigada, novamente, pela tua explanação. Não mudou muito do que a gente apresentou no ano passado, na verdade, da importância dessa reformulação e da discussão com a sociedade que hoje está sendo feita aqui nessa Casa Legislativa. citar novamente, citar aqui a presença da Evelize Gonçalves Souza da Marcha Mundial de Mulheres, também da presidenta do Conselho da Mulher, doutora Rosane Brun Vargas, e aqui tem algumas mulheres que compõem esse conselho, que estão conosco hoje, a Ivone Ber, a Celsa Zapo Bizonho, a Leila Coutinho Rosa, a Rosane Nath Gal, e a Leila Rosa, que compõe também o Conselho da Mulher. Agradecer também a presença da Tâmara Camargo, que é a vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada, a Letícia Bairros, que também compõe a Comissão da Mulher Advogada da OAB Santa Maria, a Vanessa Oliveira, que é a presidenta da Comissão de Família da OAB, a Loiva Sanches da SUFIS, o Peri Saldanha Bueno da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da OAB, a Daniele Lang do Conselho Municipal de Assistência Social. Dizer também aqui que após a apresentação da lei naquela primeira audiência pública, também foi feito um debate com a sociedade civil indo até locais da cidade de Santa Maria, com grupos, com coletivos, a Maria Celeste teve a oportunidade de ir, eu pessoalmente fui, a Laura Cortes foi, então fomos em vários locais da cidade também para dialogar, porque eu sempre digo, muitas vezes as pessoas não vêm até aqui, não vêm até a Casa Legislativa, então é importante a gente ir até as comunidades, eu acompanhei também a campanha Santa Maria 5050, fomos no quilômetro 3, fomos no quilômetro 2 lá na Arcele conversar com as mulheres, na Nova Santa Marta, em Camobi, foram vários locais que nós fomos discutir com as mulheres, a importância do Conselho, a importância de políticas públicas voltadas para as mulheres e a democratização também do Conselho, então foi feito esse debate também, vereador Rondes, fora da Casa Legislativa, aqui a gente pode salientar também. Eu abro também para a inscrição das pessoas que estão aqui presentes, a Leandra, que é secretária da nossa comissão, está fazendo as inscrições, então eu abro para quem quiser se manifestar, eu não sei se já tem alguém inscrito, Leandra, qual é ela? Está bem, Natália, tu pode fazer uso da palavra, três minutos. Dia 8 de abril de 2018, eu fui estuprada, não me lembro nada, só lembro de não conseguir subir as escadas, enquanto meu corpo sangrava, minha garganta não conseguia falava porque eu havia sido violada, minhas fissuras anais ainda estão sendo reconstituídas por cirurgia e minha vagina eu retirei 22 papilomas que são tumores do AKPV tipo 18 e 16. A minha vida nunca mais foi a mesma, eu não conseguia sentar nas aulas, o meu mestrado teve que ser interrompido, a minha vida foi interrompida, eu só pensava em suicídio, eu não tive apoio do meu partido, eu não tive apoio do meu coletivo feminista, eu não tive o abraço que eu precisava, eu tive que encontrar em mim as minhas forças e hoje eu venho aqui graças ao meu partido agradecer dizer eu perdoo e dizer que a esperança tem vez e tem voz e muitas mulheres que passaram o que eu passei muitas mulheres que podem vir a viver o que eu vivi podem ser que não seja tão dolorido como foi porque eu não fui amparada nem na instituição federal pública que eu estudava eu não fui amparada eu fui ridicularizada porque como eu era HPV positiva as pessoas sentiam nojo medo e não queriam sentar perto de mim mas eu não desisti eu não desisti de mim eu queria morrer mas eu tive fé em meu pai Oxalá porque eu sou filha de Xangô e Oxum me ouviu minha voz levantou e eu disse eu consigo por isso hoje eu venho aqui em nome de todas as rezas e preces pedir que seja escutada minha oração que seja feita esse centro de acolhimento para as vítimas de violência seja ela as vítimas de abuso sexual seja ela as vítimas de abuso físico seja ela as vítimas de abuso psicológico moral ou verbal e todos os tipos de violência que nós mulheres sofremos porque nós somos ridicularizadas invalidadas e nós estamos cansadas mas com um centro de apoio é diferente eu não tive um centro de apoio e se eu tivesse talvez tudo seria diferente por isso a importância venho dizer em nome do meu grupo de pesquisa em educação e gênero em nome do meu coletivo metamorfose em nome de muitas e muitas meninas estupradas por aí violadas por aí ou mulheres espancadas por seus maridos é preciso que nós tenhamos mais sororidade chega de blá 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 chega de burocracia a gente precisa de humanidade a gente precisa se amar se acolher se resplandecer na fé de que algum dia esse machismo vai apodrecer nesse chão e nós mulheres livres poderemos pisar nele e dizer que a mim não me afeta mais obrigado agradecer também a presença do Rogério de Vargas Rosado representando a UAC a Lise Brasil da Arcele Recicle Arte a Elane Silva Dutra da Arcele Recicle Arte muito obrigado pela presença aqui nós temos duas inscrições a Laura Cortez do Fórum do Enfrentamento à Violência contra as Mulheres três minutos Laura boa noite a todas e a todos e a todes é um prazer né mas também é difícil estar aqui novamente né pra gente tratar dessa mesma pauta que é tão cara pra gente e muito mais difícil ainda falar depois da Natália né depois desse depoimento emocionante e triste também que nos toca né como mulheres como pessoas e eu fiquei refletindo que talvez a Natália ela tenha conseguido esse tenha sido um dos poucos né locais que ela tenha conseguido falar sobre isso e quando a gente pensa num conselho municipal né de direitos das mulheres democrático a gente entende que ele também é um espaço pra essa escuta né pra que as mulheres possam chegar até um conselho como é o de saúde por exemplo que os usuários e as usuárias podem chegar e dizer olha lá na unidade de saúde tal aconteceu uma violência comigo né então o conselho de direitos das mulheres é um espaço que deve ser diverso que deve contemplar toda essa diversidade que é pra além da violência né mas que a violência é uma marca tão expressiva e tão extrema dessas desigualdades de gênero de poder do machismo da ausência do estado da falta de políticas públicas é Natália eu coloco à disposição também o fórum do enfrentamento à violência contra as mulheres de Santa Maria que é um programa de extensão da Universidade Federal de Santa Maria tenho certeza que ele foi criado em 2019 né tenho certeza que talvez se a gente tivesse né já com esse projeto nesse período talvez pudesse ser um espaço mas ele ainda é ele está aberto e disponível para que tu possa participar nós nos encontramos uma vez por mês nas sextas-feiras à tarde nas 14 horas está as convidadas sexta-feira temos reunião e assim como todos e todas estão convidados também então venho mais uma vez defender o conselho como um espaço democrático que deve ser que é o mínimo né que a gente pode ter os conselhos assim como a nossa democracia eles vêm sendo muito atacados né nos últimos anos nesse governo fascista genocida que acabou com as políticas públicas para as mulheres e eu espero que Santa Maria né a gente vem avançando né nessa parceria nessa construção coletiva especialmente na questão do centro de referência mas a gente precisa de mais a gente precisa de um conselho a gente precisa de uma coordenadoria da mulher né que possa nós temos já um conselho né mas que ele possa cada vez mais ser aberto né e essa lei representa isso já que ele é diverso e que o principal papel do conselho é o controle social a participação da comunidade eu também venho defender assim como a professora Maria Celeste que seria muito contraditório a gente priorizar qualquer entidade de classe né num espaço que é para ser o mais diverso possível né e representado por toda a sociedade civil eu não quero acho muito incoerente se eu disser por exemplo que o Corém ou o Corém que são no âmbito nacional que é uma entidade da minha classe como enfermeira precise ter uma vaga fixa num conselho né respeito imagina né toda a atuação da minha área profissional que luta por direitos humanos que trabalha com a saúde das pessoas com a dignidade humana mas entendo que isso vai contra a democracia por isso então gostaria de reforçar né que essa lei possa ser aprovada né e também lembrando que essa lei foi uma construção puxada né pela vereadora Ellen Cabral juntamente então né com a vereadora Maria Delourdes protagonizada então nessa construção pela Ellen juntamente com o nosso apoio na época nós tínhamos o NGEP já estou finalizando que era o núcleo de gênero estudos gênero políticas públicas para as mulheres né e nós então participamos dessa construção e eu estava lembrando quando eu fui passar os slides eu lembrei da primeira vez que a gente veio falar sobre o conselho em 2009 né na época a presidenta era Sandra Rebelato e a gente já defendia muito essa pauta né e eu estava passando os slides ali como eu estou hoje e mais de 10 anos se passaram e nós estamos aqui dizendo das mesmas coisas né e isso dá uma angústia dá uma tristeza a gente se emociona né e a gente vê cada vez mais feminicídios cada vez mais crimes cada vez mais violência cada vez mais pobreza né especialmente nesse momento de crise humanitária nacional política econômica enfim que a gente está vivendo e a sensação que eu fico é disso tristeza né então peço desculpas pelo meu desabafo mas eu acho que ele precisa acontecer para que a gente possa refletir né para que a gente realmente tenha coerência com o que a gente está lutando né que é pela democracia que é o principal atributo de um conselho né democrático garantido na constituição de 88 obrigado agradecer também a presença da Heloísa Piveta do conselho de alimentação escolar da Medianeira e da Emiveras da Associação Mensageiros da Luz e passamos a palavra para Ellen Cabral três minutos Ellen boa noite a todos a todas a todes eu gostaria de fazer uma saudação para o João Chaves para o vereador Rudes para a vereadora Marina em especial aqui para Maria Celeste Landerdau para Laura porque como já foi dito aqui nós iniciamos há mais de 15 anos esta luta nós através de conferências municipais conferências estaduais conferências nacionais apontamentos apontamentos internacionais plano nacional de política de direitos das nossas mulheres nós chegamos nesta casa eu como vereadora na época de 2009 a 2012 e iniciamos um debate junto com a Celeste junto com a Laura era estudante hoje ela já é doutora e professora da universidade e nós iniciamos esse debate da redemocratização do Conselho Municipal de Políticas dos Direitos das Mulheres fizemos duas grandes audiências públicas aqui e estas audiências públicas elas definiram este projeto de lei este projeto de lei ele foi definido desta luta e desta construção com muitas entidades da sociedade civil e na época também com o governo a finada a vereadora Maria de Lúdiz Castro nos ajudou no processo e nós apresentamos a lei nesta casa a lei foi aprovada ela foi sancionada mas ela foi vetada pelo prefeito Schirmer e na época grupos de mulheres entraram na justiça contra a lei e conseguiram inclusive uma inconstitucionalidade da lei e aí nós voltamos a estaca zero e hoje o Fórum Municipal de Violência contra as Mulheres a campanha 50-50 volta com este debate há 15 anos que a gente está nesse debate e qual é o desejo aqui e a reivindicação nossa enquanto mulher feminista hoje eu sou secretária municipal de mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras eu sou conselheira da CNTE que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadores de Educação sou do CEPER Sindicato qual é o nosso pedido aqui qual é o medo da redemocratização do Conselho porque nós não seguirmos um debate de um coletivo imenso da nossa sociedade que quer apenas que estas mulheres tenham voz a gente só está pedindo que as mulheres tenham voz quando a Celeste diz que o Conselho o atual Conselho a lei de 2011 na verdade ele segue um modelo de 1988 e que vem vindo vem vindo vem vindo vem vindo que não responde mais a demanda de nenhuma das nossas mulheres e eu sei que o Conselho atual hoje que a presidenta hoje do Conselho assim como as conselheiras estão nesse debate e se estão aqui é porque elas querem esse debate é porque querem essa mudança e a gente conta que seja possível sim a gente poder sim ter política pública no município de Santa Maria a gente ter secretário uma coordenadoria da mulher chegar a uma secretaria municipal de mulheres a gente chegar ao nível de uma paridade onde a gente tenha 50% de secretárias mulheres e 50% de secretários homens a gente chegar ao nível na cidade de Santa Maria de ter sim o centro de referência da mulher como uma política pública de não não de governo mas uma política pública efetiva da cidade então mas nós precisamos sim chegar nesse entendimento se nós continuarmos nos dividindo já dizia a marcha mundial contra a violência das mulheres da Argentina se não matarmos juntas nos matam por separado ou nós marchamos juntas ou vão nos matar por separado então para finalizar que meu tempo já acabou como dizia Simone de Beauvoir que nada nos limite que nada nos sujeite que nada nos sublime que a liberdade seja a nossa própria substância já que viver é ser livre vamos lutar pela nossa liberdade contra todo o machismo que nos aprisiona mas para isso nós precisamos estar juntas por um conselho novo redemocratizado e que essa lei se torne sim realidade e verdade o secretário que representa executivo junto com esta câmara de vereadores eu quero saudar a vereadora suplente a Maria Rita o vereador Blades a vereadora Marina que a gente possa com esse poder legislativo o poder executivo os movimentos sociais populares civis organizados ou não trazer sim este conselho gestar esse conselho de mais de 15 anos de luta uma boa luta para todas e todos nós agradecer também a presença da Denise Santos da ONG Mãos Unidas do Cipriano da Rocha a Diocida César e a da Guilhane Almeida que representam as mulheres da Nova Santa Marta muito obrigado pela presença passar agora a palavra para a loiva representante da Sufismi boa noite a todas em especial a todas a todos e a todas mais uma vez aqui a gente se coloca aqui para fazer o debate eu faço parte da associação dos servidores da Universidade Federal de Santa Maria a Sufismi e quando a companheira estava fazendo um relato um triste relato né de tantos outros relatos que a gente vivencia veio um filme né nós temos um grupo de mulheres da Sufismi bastante atuante e veio um filme acho que de uns 5 anos atrás que nós estabelecemos um debate institucional na Universidade inclusive com exoneração de assediadores na nossa instituição e a gente conseguiu com muita luta do grupo de mulheres da Sufismi inclusive até a vereadora Elis sofrendo nós o grupo de mulheres até as nossas próprias vidas nós passamos lá e vencemos e juntas nós nos organizamos e dizemos à Universidade que não podíamos admitir que numa instituição pública tivessem que conviver com machismo e com assediadores inclusive com relação a estudantes que muitas vezes se calam por medo e não conseguem ter espaço para poder fazer essas denúncias e o conselho ele é importante exatamente para fazer esse processo de acolhimento e aí ele tem que ser sim plural ele tem que ser inclusivo e aí é inadmissível que nós podemos entender que essa ou aquela entidade que fosse até a minha entidade reivindicasse assento permanente nós estamos no processo de democracia e portanto quanto mais nós abrimos para tudo que tem para toda a diversidade que tem nós vamos ter debates e todo um processo de políticas públicas e aí ela não se restringe apenas ao combate da violência que infelizmente é o que grita é o que mais tem mas toda uma discussão do acesso à saúde à cultura trabalho e renda porque essa é a finalidade que tem não pode ser um conselho para processos de assistencialismo não só aí nós podemos fazer qualquer um de nós nós precisamos ampliar e para ampliar é necessário que ele possa ser diverso e aí eu concordo com a vedora ele não podemos dividir não fazer disputa aqui de entidade não nós temos aqui que nos organizarmos para que nós possamos organizar as outras mulheres principalmente as mulheres lá da periferia que não tem condições talvez nem de estar aqui para dar seu depoimento e que nós somos privilegiadas por estar aqui por poder estar aqui que a gente tem que se organizar então não é para dividir é para somar e que possa ser assim democrático plural e diverso e é isso que a SUFIS defende e sempre vai defender obrigado obrigada a loiva agradecer também a presença da Terezinha Montec representando a Associação do Consumidor a Miriam Gonçalves Teles professora a Beatriz Arden representando o coletivo feminista classista Ana Montenegro passo agora a palavra para a nossa vereadora de São Pedro do Sul Grazi Caos que veio também aqui conhecer um pouco dessa estrutura do conselho para que São Pedro também tenha um conselho atuante né vereadora meu boa noite a todas meu boa noite a todos vereadores vereadora a mesa aqui parabenizar por esse momento muito importante trazer alguma coisa que eu possa algumas angústias algumas preocupações em relação a isso no meu município de São Pedro do Sul e ouvindo as mulheres que me antecederam eu tenho certeza que o que me trouxe aqui é realmente acho que uma grande questão além de todas essa composição essa parte burocrática vamos dizer assim essa questão da representatividade o funcionamento disso tudo é uma grande questão faz tempo que nós como já foi citado aqui a gente vem discutindo meu município também tem um conselho mas colocar isso tudo de modo que atende as necessidades lá está sendo muito difícil e eu vejo que aqui também e o que nós podemos fazer para que essa realidade mude eu componho uma câmara de vereadores com dez homens e eu a única mulher isso já é um sinal há quatro anos atrás foi assim também o que que vem acontecendo com as nossas escolhas inclusive conosco mulheres como é que a gente está escolhendo quem vai nos representar que vai dar conta dessa demanda toda e dessas políticas públicas que precisamos estruturar é um questionamento que faz parte dessa discussão aliás fica aqui um parêntese eu quero abrir na verdade para vocês ficarem pensando também eu inclusive nós estamos num ano eleitoral e a gente precisa pensar disso para fazer nossas escolhas daqui um tempo de deputado estadual a federal a governadora a presidente o que que pensam de nós o que que dizem sobre nós o que que acham que é o nosso corpo a nossa alma porque aí é um sinal do que que nós vamos ter se nós aceitarmos que nós somos fruto de fraquejadas já estamos indo mal eu quero puxar por aí também essa discussão porque faz parte porque é um contexto eu em São Pedro do Sul falo eu porque sou a única mulher comecei a puxar essa pauta das mulheres no meu bandato pela menstruação quero colocar para vocês que nós temos hoje um projeto que anda já pelas comunidades com uma parceira uma mulher que se importou com isso a assistente social Jessica Toller e nós começamos a fazer círculos de mulheres para discutir esse começo e que é um grande divisor de água na vida das meninas das mulheres que é a menstruação e que junto com ela traz muita coisa e aí nós fomos descobrindo aos poucos para chegar hoje quase instituída estamos nos processos ainda da licitação construído com a secretaria da saúde e assistente social do município e eu não faço parte do governo aí entra a questão de que tem pautas que a gente tem que sim fazer as parcerias e aceitar a diversidade política e ideológica para poder somar também tem que fazer esse movimento e daqui um pouco nós vamos estar distribuindo absorvente para as meninas e para as mulheres lá no município não só distribuindo mas fazendo também um trabalho informativo sobre o próprio funcionamento do corpo da mulher tudo isso gente eu precisaria ter dentro do meu município um conselho ativo que foi aqui a vereadora Marina ela é testemunha quando a gente fez a reunião da força tarefa lá em São Pedro uma das representantes disse ela disse eu quero ajudar mas eu não estou conseguindo porque está faltando esse fomento esse linkar com a gestão com a comunidade com o parlamento com as políticas públicas para que elas e as entidades que acompanham possam estar junto nessa construção então esse funcionamento me preocupa e alguém esses dias me disse puxa Grazi eu digo eu estou tentando puxar e com as parceiras que a gente nós estamos tentando puxar mas precisa mais essa reflexão é importante essa parte de representatividade é muito importante mas como tudo isso vai acontecer diante de duas semanas que a gente vem ouvindo tantos julgamentos falam o que querem sobre as nossas decisões o que é a sociedade de nós mulheres também pelo jeito que a gente tem visto é uma menina que é estuprada e não pode fazer o aborto porque mesmo dentro daquela condição de uma criança de 11 anos porque foi negado aquele direito naquele momento se tem o filho e dá para adoção é questionado também porque fez errado se não quer ter filho é questionado inclusive também tu é individualista tu não quis ter filho eu sou mãe de duas meninas e eu me preocupo muito com a Teodória e a Catarina quando eu falo esse tema então também tenho que preparar o mundo para elas eis aí um grande compromisso que não é só de vereadora mas é mãe e é professor eu quero deixar todas essas reflexões dizendo que eu vim aqui para ouvir eu vim aqui para aprender para levar alguma coisa de esperança para esse grupo que eu também sei que nós vamos ter que trabalhar lá e para dizer uma coisa que ontem em Porto Alegre no ato pela água porque eu digo que a água pública a água tem muito a ver com a vida das mulheres porque diz respeito a fertilidade a vida e uma frase que tinha lá nesse movimento que dizia que as mulheres são como a água que quando se juntam ficam mais fortes que a gente possa aprender com tudo isso que não é hora de separar e nem de dividir mas é de juntar com o grande propósito que a gente tenha vida que a gente tenha voz que nós possamos escolher pessoas que deixem a gente ter voz para nos representar aliás a palavra deixe não é isso mas diante do cenário que nós estamos vivendo é mais ou menos assim que a gente está sendo querendo ser calada a sociedade inteira tem feito isso então fica aqui a minha presença o meu registro e um grande abraço de São Pedro do Sul das mulheres de lá e eu vou levar com certeza daqui também o apreço de vocês nesse momento importante muito obrigada obrigada vereadora Grazi pela sua contribuição vereador Ricardo Blatz muito boa noite a todas muito boa noite a todos senhor presidente vereador Rudes vereadora Marina secretário João Chaves vejo aqui os vereadores e vereadoras vereadora Grazi vereadora Maria Rita vereadora sempre vereadora Helen Cabral vereador Divago comunidade que acompanha eu queria começar porque essa audiência pública a gente tem como praxe aqui na casa uma audiência pública é sobretudo para ouvir a comunidade então quero saudar as manifestações anteriores e me colocar no meu lugar de fala não se tem como falar de política de mulheres com os homens protagonizando e assim tem que ser política de mulheres deve ser devem ser ouvidas prioritariamente as mulheres e aqui eu falo da importância dos conselhos o tema dessa reunião é da importância dos conselhos não só do conselho da mulher mas a importância do controle social no ano passado essa câmara de vereadores aprovou uma lei que é a atual lei 6559 essa lei ela faz com que o executivo se obrigue a manter em lugar público na rede todos os conselhos a composição dos conselhos o horário de reunião as atas porque de nada adianta ter conselho se a própria comunidade não pode chegar lá e ver o que está acontecendo não tem acesso não tem acesso a pauta não sabe quando tem reunião e aí nós vimos que muitos dos conselhos embora constituídos não tem reunião muitos dos conselhos embora constituídos não tem pauta muitos dos conselhos não tem seus representantes indicados então de nada adiantava então é importante que essa lei embora aprovada embora sancionada ainda está capenga ainda não tenha a sua perfectibilização recentemente a controladora geral do município doutora Carolina Lizovski já me mandou um link de que há uma página que ainda faltam muitos dados então queria destacar a importância que tem os conselhos e que deve ter os conselhos sobre a representatividade esse é um assunto que reiteradamente vem à tona devem as entidades estar representadas e as entidades podem manter as suas representações ininterruptamente ou devem também ser alternadas eu dou como exemplo e aí eu digo que tem um problema maior mais do que a representatividade por entidades é a representatividade não alternada e não paritária digo aqui que for lembrar da questão da ordem dos advogados do Brasil a OAB que tem assento em diversos conselhos em diversos conselhos um deles do Conselho Municipal de Transportes e eu me lembrava que quando eu estava lá na representação da OAB no Conselho Municipal de Transportes não havia nenhuma mulher nenhuma mulher e assim em tantos outros conselhos desculpe então presidente a sugestão que eu faço a partir dessas falas é de nós irmos além eu vou naquela linha que a vereadora Ellen destacou aqui a necessidade de que também nos conselhos e nos espaços governamentais se garanta paridade e esse passo talvez seja mais importante ainda do que garantir representatividade qualquer que seja ampliação das representatividades nos conselhos mas que nós possamos também a partir da Câmara de Vereadores provocar o executivo para que em todos os conselhos em absolutamente todos os conselhos seja garantida paridade eu destaco isso porque embora o Rio Grande do Sul tenha 497 municípios são apenas 3 os municípios em que há Secretaria de Políticas para Mulheres são pouquíssimos os municípios que tem uma diretoria uma coordenação e isso faz diferença na construção da política pública na transversalidade da política pública porque quem não coloca no espaço de destaque na gestão pública não coloca nas prioridades da gestão pública então nós temos muito do que avançar eu coloco então vem para essa tribuna para fazer essa reflexão porque seria e eu falava isso com algumas pessoas durante as semanas anteriores que antecederam essa audiência pública sobre quais entidades devem ou não devem participar se deve ser um rol taxativo se deve ser um rol ampliado eu estou como exemplo e aqui não estou eu não estou aqui na condição de advogado para defender a participação da OAB em quaisquer conselhos mas uma entidade que participa de vários conselhos a representação da OAB ou de outra entidade neste conselho implica na participação em outros conselhos essa é uma reflexão que tem que ser feita agora mais importante do que isso é nós avançarmos para garantir paridade e isso é possível há um ambiente favorável agora nós temos que lembrar também e aí nesse pouco tempo que estou no parlamento já aprendi que muitas vezes a gente faz audiências públicas ouve a comunidade inclusive cria consensos mas na verdade quem aplica a regra muitas vezes faz ouvidos moucos para o que foi debatido aqui nós não queremos que a reforma ou a eventual reforma do conselho de direitos das mulheres seja feito sem a participação das mulheres e é isso que temos que garantir que as mesas de negociações sejam paritárias e seja ouvida a voz que foi debatida nessa audiência pública como consenso como disse as audiências públicas elas não servem para fazer votação mas certamente a partir do final dessa reunião alguns consensos que estão sendo formados então presidente eu queria destacar então muito além do que já foi tratado aqui da necessidade de que o resultado dessa audiência pública também possa ser encaminhado ao poder executivo está aqui o líder do governo o vereador de vago está aqui o representante do executivo o secretário João Chaves da importância de garantir ou buscar a paridade de representação em todos os conselhos e a importância de que se pense mesmo que agora no meio de uma gestão de que também o município de Santa Maria possa ter algum órgão da gestão que dê garantia da canalização das políticas para mulheres se não uma secretaria se não uma diretoria uma coordenação uma superintendência eu não vou me arriscar dizer o nome nem qual a estrutura mas o meu receio é justamente que aconteça uma grande discussão para nós debatermos como vai funcionar um conselho de direito das mulheres e de repente e aqui eu destaco pessoal tem alguns conselhos que são importantes deliberativos e mesmo assim mesmo estruturados não são ouvidos pela gestão eu posso destacar aqui por exemplo o conselho municipal de transportes que opina sobre determinadas coisas e a gestão não segue o que foi debatido no conselho então nós temos que ter um conselho que realmente seja propulsor de políticas públicas e essas políticas públicas elas só vão ganhar mais força na medida em que foram abraçadas realmente pelo setor público então eu solicito diante do além do que foi falado eu gostaria de sugerir que esta comissão de direitos humanos possa incluir entre as demandas essas duas pautas a busca pela paridade na participação dos conselhos a busca pela paridade na gestão pública como um todo e sobretudo que seja construída a possibilidade de um órgão que trate exclusivamente das políticas para as mulheres muito obrigado obrigada vereador a próxima escrita é a Salete Scaramoza enfermeira boa noite a todos todas e todos eu vou falar um pouquinho da minha condição que é como enfermeira 24 anos no município de Santa Maria na atenção básica eu vou falar de algumas questões relacionadas a saúde da mulher que eu acho importante Marina e demais vereadores que vocês pesquisem e vejam essas questões que está sendo necessário ser revista então as minhas duas principais questões primeiro é confirmar o que a Maria Celeste colocou da importância da modificação nesse conselho dessas leis porque a gente precisa de mais representatividade se nós formos pensar hoje quem é que mais escuta mulheres que estão sofrendo violência se a gente for pensar hoje quem são quem é que está perto das pessoas que mais sofrem e que tem menos condições financeiras e que tem menos canais de fala é o pessoal da saúde e é os professores eu sei porque eu tenho um canal de conversa com os professores está ali os professores do Edna Mai hoje aqui representando a escola estadual e a gente toda hora conversa sobre essas questões da violência que a gente vê no dia a dia qual é o problema que acontece vereadora Marina o que que acontece nós não temos canais efetivos de comunicação a gente não tem representatividade dentro dos conselhos então enfermeiros médicos médicas e professores eles escutam diuturnamente a questão da violência algo muito presente dentro das escolas e dentro das unidades básicas mas que canais é que nós temos para falar e seja menos burocrático possível tá outra questão que eu quero trazer é a discussão em relação coisas básicas do nosso dia a dia enquanto enfermeiros da atenção básica agora não sou mais eu fui colocada por alegria minha também no transcender mas nesses 24 anos que eu trabalhei em atenção básica o que que a gente percebe que dentro da questão de canais de comunicação nós temos várias comorbidades várias doenças que não precisariam estar acontecendo hoje então eu queria Marina que tu fizesse um levantamento hoje de quantas mulheres pós-parto hoje com sífilis congênita tá internado no nosso plano universitário é altíssimo HIV da mesma forma e isso é tão fácil de solucionar Marina sabe eu não sei o que que acontece que Santa Maria ela prefere ficar na condição de apagar incêndio do que prevenir então a gente não tem agente comunitário de saúde porque aí o que que acontece a gente se nós tivéssemos agentes comunitários de saúde a gente teria o acompanhamento dos casos de mulheres que estão sendo vítimas de mulheres pedintes de crianças que estão fora da escola que isso não aparece porque não tem um canal direto de comunicação não tem um elo de ligação Santa Maria é muito grande para que os conselhos estejam em todas as unidades então se a gente for pensar se nós tivéssemos agentes comunitários suficiente talvez não precisasse nem mais tantos crás porque nós temos poucos crás hoje se nós formos pensar pelo tamanho que Santa Maria tem então a gente tem pouco assistente social a gente tem poucos canais para que essa violência apareça porque a gente infelizmente a gente está se baseando em números depois que a coisa acontece como foi o feminicídio que acabou de acontecer dois dias atrás mas se a gente tivesse um canal efetivo de conversa de comunicação isso seria evitado e Santa Maria se segura para não ter agente comunitário de saúde porque isso porque que prefere apagar incêndio e não fazer prevenção né então se tu for levantar hoje as questões são só de prevenção sabe a UTI de recém-nascido está lotado muitas vezes por falta de promoção em saúde e que está faltando e isso está sendo uma violência contra essas mulheres né então duas coisas que eu acho importante que nesses conselhos esteja representado sim a saúde que tenha também a educação porque quem mais escuta e vê e acompanha os casos de violência eu acho que a vigilância epidemiológica porque traz dados atualizados também em relação a esses casos de violência e também que se tenha canais efetivos de que a violência fique sendo prevenida que ela se saiba antes e não só depois tá era esse o meu recado obrigado obrigada salete agora chama rosane brum vargas representando o conselho da mulher de santa maria boa noite a todos e todas boa noite vereador ruides vereadora marina secretário João Chaves em nome da mesa eu cumprimento todos os demais em nome das minhas parceiras do conselho municipal do direito das mulheres eu cumprimento todas as mulheres aqui presente pretendo ser breve muito teríamos pra falar sobre o conselho o condinho como carinhosamente chamamos o condinho nosso conselho municipal dos direitos das mulheres ele se localiza aqui em santa maria ali na casa dos conselhos na rua dos andradas 1465 então eu fiz algumas notas assim algumas colocações que são importantes são vitais até pra que muitos que ainda não conhecem o condinho saibam que existe um conselho da mulher aqui em santa maria existe um conselho ativo com trabalho em pleno trabalho e com pleno acolhimento das mulheres então assim a princípio vamos falar anotei cinco itens assim que seriam importantes sobre a reestruturação da lei o condinho trabalha nessa reestruturação da lei desde 2019 quando a nossa diretoria assumiu e a gente deu um novo caráter de trabalho pro condinho nós não temos mais um condinho assim que fica na sua sala na sua na casa dos conselhos parada nós temos um condinho plenamente ativo que vai em busca da diversidade de mulheres nós vamos em busca das mulheres rurais das mulheres negras das mulheres trans das mulheres indígenas das recicladoras né a dona Terezinha está ali e assim por diante de acordo com as demandas então esse condinho assim ó a gente defende então que realmente essa lei a gente já trabalha por ela desde 2019 que ela deve ser reestruturada reestruturada é uma lei muito boa até então ela vinha servindo ela foi assim sendo reestruturada diversas vezes a primeira lei foi em 88 e teve diversas reestruturação e foi se aprimorando assim como deve ser qualquer lei como deve ser qualquer apoio voltado à sociedade a gente tem que acompanhar realmente a evolução da sociedade e o condinho agora ainda tem algumas entidades ali que que eu acho que deveriam se ter um novo espaço ou deveriam ser realocadas agora nós defendemos quanto a composição do condinho a gente realmente defende como o vereador falou muito bem antes o vereador Blatz acho que foi né a respeito da paridade realmente está de parabéns vereador a gente tem feito bastante estudos e uma lei uma lei para ser democrática e principalmente uma lei dos conselhos deve ter paridade paridade de representação a gente defende isso aí em 2019 nós já apresentamos o primeiro projeto de reestruturação de lei ao prefeito Pozobon e ao secretário João Chaves também ao qual foi acolhido a princípio mas logo logo a seguir veio a pandemia e o prefeito nos colocou pediu assim que a gente segurasse um pouco que ele teria que apagar os incêndios da pandemia e aí depois antes de retomar essa conversa lá em 2020 a vereadora Marina e o Foro da Violência me solicitaram a minuta a cópia desse modelo de projeto de lei então nós passamos esse modelo para elas e depois elas reestruturaram realinharam e fizeram a apresentação delas então quer dizer já existe um projeto de lei já trabalhamos por isso e só que a gente tem que verificar essa questão da composição tem que ser feita com muita maturidade muita maturidade com muita observação com muita tranquilidade e a gente realmente defende que tem algumas entidades que tem que ser permanentes ali tem algumas entidades que não tem como se afastarem e tem entidades realmente que estão ali há quase 30 anos e que não teria como ser diferente agora tem outras entidades que realmente tem que ter uma rotatividade uma representatividade muitas vezes nós recebemos mulheres e entidades que chegam e colocam assim eu quero fazer parte do conselho mas não é assim eu quero fazer parte do conselho a gente percebe que tem muito desconhecimento nós temos uma lei e são as entidades que participam e indicam suas representantes então cada uma das conselheiras que estão no conselho das suplentes elas representam uma entidade outro item então quanto ao espaço de fala e acolhimento o conselho nós temos um espaço de fala e acolhimento espaço de fala e acolhimento a todas as mulheres o conselho se reúne sempre ordinariamente antes da pandemia e enquanto o palácio legislativo estava aberto nós ocupávamos sempre o plenarinho nas terceiras quartas-feiras do mês às 14 horas agora depois dessa nova reabertura nós estamos com a última sexta-feira do mês às 14 horas a reunião no plenarinho reunião aberta do conselho aliás toda e qualquer reunião do conselho é aberta e quando não estamos no plenarinho nós temos reunião quase semanalmente reuniões extraordinárias dadas tantas demandas e as reuniões extraordinárias são feitas ou virtuais ou híbridas ou presenciais na casa dos conselhos por favor poderia me conceder mais e a casa dos conselhos eu já convido deixo o convite a todas todos que aqui presentes que não conhecem se localiza ali na rua dos Andradas 1465 em frente àquele estacionamento próximo da Unifra a casa dos conselhos está aberta a toda a comunidade o conselho também e todos serão bem-vindos toda e qualquer mulher todo e qualquer cidadão cidadã de Santa Maria é bem-vindo e a casa do conselho está aberta está aberta para suas visitas para suas sugestões para suas reclamações último item ainda quanto a representação por exemplo das mulheres negras as mulheres de axé foi empossado sexta-feira nós empossamos a Leila a enfermeira Leila Coutinho por favor Leila onde é que está a Leila lá por favor a Leila que é a representante das mulheres do comitê da igualdade racial foi indicada como titular e a Deborah é evangelista como suplente inclusive no sábado nós já tivemos uma demanda ainda brinquei com a Leila assim aqui no conselho ninguém descansa sábado já tivemos uma demanda na comunidade de País lá na comunidade do Paço da Capivara distrito de País e comunidade do Paço da Capivara que inclusive a Leila foi falar sobre saúde da mulher e cuidados da mulher o que mais que eu teria que falar para vocês as pautas outras situações que acontecem percebe-se que a sociedade ainda muitos locais e muitos ambientes assim muitas pessoas da diversidade social desconhece ainda o conselho tanto que tem muitas informações equivocadas informações erradas sobre o conselho semana passada mesmo saiu no jornal lá uma nota em destaque que o conselho da mulher não estava ativo desde 2019 que ele não estava ativo não estava organizado precisava de reestruturação e que não tinha reunião desde 2019 nós temos as atas lá para aprovar o conselho só parou de ter reuniões aqui em junho 2020 quando iniciou a pandemia do covid por três meses em junho foi reativado com reuniões virtuais foi criado um youtube um canal no youtube o face instagram e assim por diante então continuamos plenamente ativas e o conselho é um espaço de acolhimento sim na sexta-feira enquanto empossávamos a deborar e a leila no plenarinho da câmara nós recebemos outras três várias outras mulheres que a gente nem conhecia que souberam da reunião do conselho e foram lá participar inclusive veio uma moça que é estudante de uma faculdade de uma universidade adventista chegou lá e pediu para falar e a moça assim e começou e pediu um espaço de fala que foi concedido porque o conselho concede espaço de fala a todas as mulheres que quiserem que se apresentarem e solicitarem e aí foi muito comovente foi muito semelhante a hoje a fala da Natália eu acho aqui muito parecida com a fala da Natália nos comoveu bastante depois teve uma outra colega inclusive da UAB que também se manifestou e falou sobre violência e no final se sentiram assim bastante acolhidas foram ouvidas o conselho tem espaço para todas bom o que eu gostaria de dizer assim que o centro de referência às mulheres está a caminho nós temos apesar do país ainda está em decréscimo em alguns setores com políticas públicas em Santa Maria nós temos tido políticas públicas para as mulheres nós temos tido inclusive um aumento de políticas públicas tanto que o centro de referência da mulher está a caminho não é secretário e tem mais e todas as nossas demandas que o conselho tem tido nesses últimos dois anos e tem sido levado da escuta ativa das mulheres tem sido levado ao executivo nós temos sido ouvidas temos sido ouvidas e em sua grande maioria atendidas então realmente o nosso conselho está um conselho assim ó bem acolhedor bastante ativo e um conselho assim que pretende ainda trabalhar continuar trabalhando e trabalhar muito mais pelas mulheres de Santa Maria eu acho que teriam muito mais coisas para falar mas o tempo já esgotei o tempo mas temos muitas informações e mais e percebe sim que há uma ausência ou uma distorção de informações a respeito do conselho muito obrigada vamos dar em continuidade então chamemos agora Eveline Souza da Marcha de Mulheres três minutinhos Boa noite a todas a todos e a todos é uma pena que as representantes do conselho acabaram de se retirar eu acho uma pena enfim porque a pauta diz respeito eu sou militante feminista há muito tempo e também participo dessa luta aqui junto com as companheiras e é uma pauta assim tão simples porque nós continuamos morrendo a sociedade continua nos matando a urgência de políticas públicas é tão necessária são coisas tão que parecem são óbvias e quando a gente está num momento de violência de opressão de genocídio que a gente está tendo que defender a constituição e a democracia todos os dias que a gente pensou que não ia ter que fazer isso e aí assim Santa Maria não pode ficar contra tudo isso a gente está falando a gente está defendendo a democratização do conselho é uma coisa simples a gente não está aqui criticando que o conselho trabalha ou deixa de trabalhar ou quem é se é a fulana a gente só quer a representação das mulheres de Santa Maria a gente quer a gente quer poder ter o direito a participar de um edital dessa eleição a gente não está desmerecendo as companheiras que foram empossadas agora mas eu também quero ter o direito de participar do edital a minha entidade também quer ter o direito e a nossa lei a nossa proposta de lei que foi construída a várias mãos por muito tempo com muita luta é só isso é simples a gente quer democracia a gente quer igualdade de direitos e de condições a gente não quer que tenha uma ou outra entidade que seja permanente porque nenhuma entidade representa mais ou menos nós todas estamos cotidianamente na luta pelo direito das mulheres é simples e peço aqui também para o poder executivo que está aqui é isso as nossas mulheres estão morrendo as nossas mulheres estão passando fome as nossas mulheres estão sendo violentadas nós precisamos sim de políticas públicas e quando que nem o Blacks disse ali que ele não quer nominar o órgão não é isso mas a gente sabe que sem orçamento não tem política pública independente do que for tem que ter orçamento de política pública para as mulheres no município obrigada chamamos também Márcia do seduf três minutinhos boa noite a todas todos e todes eu fui incumbida fiquei responsável pela nossa diretoria da sessão sindical das docentes e dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria a seduf por trazer a nossa posição em relação a pauta e poder contribuir de alguma forma com o debate seduf coerente com o seu histórico de luta pela democracia pelo seu histórico de luta pelos direitos da classe trabalhadora da categoria docente e também em coerência com a luta pelo direito à vida e pelos direitos sociais das mulheres a gente gostaria que de em relação ao tema em pauta em relação à proposta de lei reconhecendo que nós estamos numa situação de uma conjuntura de desmonte das políticas públicas de ataques à democracia de intensificação da violência contra a mulher de piora generalizada das condições de vida da população brasileira e sabemos o quanto isso afeta as mulheres nós mulheres nós também reconhecendo que se trata de um projeto de lei que é fruto de um processo de construção coletiva e de todo um processo de luta vi de aqui os relatos das companheiras que me antecederam que trouxeram esse histórico nós manifestamos nosso acordo com a proposta o projeto de lei proposto porque pensamos que visa não só democratizar mas também fortalecer o conselho municipal dos direitos das mulheres e fazê-lo avançar acho que é democratizar para fortalecer e democratizar para avançar nessa conjuntura tão difícil e que é preciso sim nós nos unirmos como a companheira Ellen colocou anteriormente então nós entendemos que um conselho municipal amplo democrático e representativo certamente vai fortalecer não só a luta pelos direitos pelos nossos direitos nós mulheres mas também fortalecer o processo de resistência de luta e de elaboração das políticas públicas tão necessárias a nós mulheres então agradecer pelo espaço e o recado então da nossa sessão sindical e saudar também esse espaço fundamental de discussão porque é preciso nós precisamos nos utilizar de todos os meios para resistir muito obrigada agora chamamos Rogério Rosado assessor do vereador Valdir Oliveira boa noite a todos a todos e a todas eu sou Rogério Rosado sou diretor da União de Sessões Comunitárias da UAC também faço parte do Fórum de Enfrentamento da Valência Conta a Mulher da campanha Santa Maria 5050 que desde 2019 faz um trabalho de construção coletiva da pauta das mulheres e desde então quando foi criado o fórum o objetivo era ajudar a construir construir junto foram vários e vários reuniões tratando um fluxograma tão importante de Santa Maria apesar de termos aqui várias entidades que fazem o seu papel perante as questões do Fórum de Enfrentamento da Mulher não havia uma conexão entre eles então foi trabalhado por muitos e muitas reuniões sobre isso também trabalhamos a questão da busca da restauração do Conselho por que que isso? porque a Constituição de 88 nos deu a condição enquanto cidadão de ter uma participação mais efetiva na gestão enquanto conselhos enquanto plebiscito enquanto ação popular enquanto referendo então tínhamos vários e várias outras alternativas para participar e o conselho foi criado como algo para ajudar a gestão sendo algo de cooperação na gestão estar na gestão como cooperador para que possamos construir juntos a sociedade participe com mais autonomia dentro da construção de uma política então eu vi as falas aqui e pelo que eu vi até agora há um consenso há um consenso que o conselho há de ser democratizado tem um consenso de todos todas as falas até agora ninguém falou o contrário então se as falas de todos nos dizem que é isso então vamos partir para redemocratizar o conselho nunca e nenhuma fala aqui foi contrária a atuação do conselho hoje que faz o seu papel cumpre o seu papel trabalha faz reuniões periódicas busca o que é possível mas em tudo na vida é preciso que haja uma modernização surgem entidades movimentos surgem e querem participar também e eu como líder comunitário as comunidades também o querem as comunidades querem estar presente nos conselhos não é dona Terezinha os recicladores as catadoras querem estar presente no conselho e preciso que haja uma redemocratização no conselho para criar essa participação então se temos um consenso basta que o poder público nos atenda porque é ele que tem que encaminhar a lei para a câmara que o poder público nos atenda atenda a nossa lei atenda que se faça e mande para para candidaturas para que seja votada essa lei para que possamos ter um conselho mais participativo mais democrático com participação de todos e de todas eu sou também presidente do conselho da lideração escolar sou membro do conselho e a importância que tem um conselho o conselho que trata a menina das crianças há anos tinha um valor muito pequeno destinado à alimentação e através de um trabalho do conselho da Cão de Vereadores da Prefeitura nós conseguimos em conjunto melhorar um pouco ter um aporte de recursos da Prefeitura para isso então aí está a importância do conselho aí está a importância do debate da discussão da construção coletiva entre o poder público Cão de Vereadores e a entidade civis para construir algo em prol de todos então que bom essa reunião que bom que estejamos aqui que bom que construímos em conjunto e quiçá teremos um conselho mais democrático mais importante e com todas participando de uma forma efetiva na construção de políticas públicas para as mulheres muito obrigado agora chamamos a vereadora Maria Rita Pidutra para esplanar então boa tarde boa noite senhor presidente colega vereador Rudes senhor secretário de desenvolvimento social o grupo que coordena o conselho o fórum da mulher eu acho que outro pessoal já foi mas é uma honra estar aqui e parece que eu sou uma estranha no ninho porque eu sempre eu sempre a minha militância sempre foi dentro do conselho da criança do conselho da ciência social tivemos todo tivemos todo aquele debate e já naquela época lá em 90 nós já víamos em alguns momentos dialogando com o conselho da mulher e eu vejo assim como foi bom como é interessante poder dialogar o conselho com o fórum porque o conselho está ali envolvido eu talvez eu esteja equivocada mas os conselhos eles fazem a função da democracia participativa é isso é democracia participativa quem vai executar são as entidades de atendimento as entidades que estão trabalhando com a questão da mulher e aí então eu gostaria também de salientar a importância do controle social porque quando eu cheguei aqui eu já entrei direto no conselho da criança era novinho e participei de toda de toda discussão eu acho que era a fórum que nós chamávamos para assistência social depois foram anos aí criamos o conselho de assistência social fomos para o conselho fui conselheira fui vice-presidente fui presidente sabe e ali e quem é que faz parte do conselho todas as entidades que trabalham no segmento criança e adolescente quem é que está no conselho da mulher todos os órgãos que trabalham no segmento da mulher agora quem é que tem assento é diferente tu pode ter 50 entidades participando grupos participando agora o assento aí o vai definir vocês que vão definir lá no acho que é no no edital né do ed2 em 2 anos e assim por diante então a gente quer ver sim nesse momento tão perigoso né gente com coisas que acontecem até para nos tirar atenção né e eu não gostaria de falar mas vou falar em relação àquele caso da menina de 11 anos no estuprador não se fala mas quem é que falhou falhou a prefeitura quem falha é o gestor municipal quem falha é a falta da 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 agente de saúde que não está lá é a é a a a enfermeira é a a gente o pessoal da unidade básica de saúde quem falha é isso quem falha é a professora é a direção é a orientadora é a psicóloga é a prefeitura que falha quando quando acontece esses casos o responsável é o gestor municipal sabe e aí a gente esquece a gente é um é um é um é um olha no Pão dos Pobres gente vocês não fazem ideia o que nós participamos ali dentro do Pão dos Pobres Emília lembra um pouco né o que nós fizemos o que nós trabalhamos a criança está sendo maltratada vai lá no conselho avisa o conselho vai lá pressiona vai lá no juiz sabe então é isso e nós estamos com as mulheres aqui em Santa Maria passando passando mal e de repente nós vamos ver as nossas mulheres que estão envolvidas no tráfico por causa dos companheiros e aí tem um monte de coisa tem vários estudos para dar explicação para isso e elas caem na cadeia vão vai o conselho da mulher lá dentro da cadeia vão lá trabalhar com o pessoal da pastoral carcerária não sei se tem aqui sabe nós temos muito trabalho para ser feito mas eu gostaria assim de de só ler um pedaço o início da nossa carta carta das mulheres negras da que foi foi na na marcha das mulheres e com a marcha das mulheres de 2015 aí começa dizendo que nós mulheres negras do Brasil irmanadas com as mulheres do mundo afetadas pelo racismo sexismo lesbofobia transfobia outras formas de discriminação estamos em marcha inspiradas em nossa ancestralidade somos portadoras de um legado que afirma um novo pacto civilizatório somos meninas adolescentes jovens adultas idosas heterossexuais lésbicas transexuais transgêneros quilombolas rurais mulheres negras das florestas e das águas moradoras das favelas dos bairros periféricos palafitas sem teto em situação de rua somos trabalhadoras domésticas prostitutas profissionais do sexo artistas profissionais liberais trabalhadoras rurais extrativistas do campo e da floresta marisqueiras pescadoras ribeirinhas empreendedoras culinárias culinaristas intelectuais artesãs catadores de materiais recicláveis ialorixás pastoras agentes e pastorais estudantes comunicadoras ativistas parlamentares professoras gestoras e muito mais nós precisamos ter dentro do conselho da mulher representação das mulheres sindicalizadas representação das mulheres terceirizadas representação das mulheres negras quilombolas indígenas nós precisamos estar com todos os segmentos as mulheres que estão amamentando sabe então o conselho da mulher ele está aí justamente para contribuir com políticas públicas para o prefeito para o prefeito diretamente para o secretário para o secretário e o secretário vai dialogar com o conselho e depois leva para a prefeitura sucesso boa luta eu quero dar o meu abraço simbólico essa luta de séculos e aí vocês falando eu pensei mas vale a pena faz 50 anos que a gente está nessa luta e continuaremos obrigado obrigada obrigada vereadora Maria Rita chamar a Terezinha Aires da Arcele é a última escrita eu não sei se tem mais alguém que queira se inscrever boa noite a todas e a todos agradecer aos homens que vieram aqui defender as mulheres pedir palmas para eles que nos defendam ali obrigada agradecer a mesa por a oportunidade da gente participar e agradecer quem veio defender o conselho né eu não sei mas eu acho assim eu estou aqui com a terceira geração a primeira segunda e a terceira de mulheres da Arcele então eu gostaria de saber o seguinte o conselho faz política pública né aí quando faz a política não tem que chamar uma assembleia para aprovar ou não aprovar será que tem a assembleia é soberana não é então daí o que a gente decidir quem sabe fica né eu creio que seja assim porque todo mundo já falou o que tinha que falar aqui não tem muito o que falar mas nós temos lá a maioria temos um homem só na associação o resto tudo é mulher e a gente depende muito de política pública para as catadoras porque a gente vê eu faço o que posso lá peço que eu né bastante mas poucos me ajudam mas eu não não tenho queixo do do conselho da segurança alimentar que é um conselho e nem da secretaria também que faz o possível para atendê-la a gente quando a gente corre lá dentro da né do possível e do secretário também né secretário de vez em quando eu rendi com ele para ele vai lá para a gente conversar e a gente precisa muito para porque a violência a gente vive eu vivi muito na rua em casa em muitos lugares então eu posso falar de cadeira isso a violência da mulher mas eu acho assim ó que a gente tem que acompanhar a mulher porque assim ela vai lá ela apanha vai lá registra o marido vem pede ela vai lá retira e aí vai de novo acontece de novo até que ele mata e aí o papel eu acho que nós o conselho que a gente pleteia ter uma representatividade das catadoras no conselho não é para somar não é para querer estátua não é para querer que ó fulana faz parte do conselho mas que a gente esteja lá pedindo para que a gente seja ouvida porque chega de matarem as mulheres né chega e a gente bobear fazem ainda mais a gente que mora nesse nesse lugar né perigoso que é e aí eu peço assim ó vou terminar né é para terminar que quando o conselho tiver algum né chame assembleia que aí a gente vai decidir ou está certo ou está errado porque a gente precisa lá também onde nós moramos no quilômetro 2 um agente de saúde para acompanhar porque o que tem lá a gente só a gente sabe então era importantíssimo ter isso lá e através do conselho quem sabe a gente consiga né então era isso gente muito obrigado e até outro dia obrigada obrigada dona Terezinha citar também a presença da Elis Tats da comissão da criança e do adolescente que ela não tinha se inscrito mas eu vi ela aqui muito obrigada Elis pela tua presença a Maria Celeste gostaria de fazer uso mais um pouquinho da palavra para nós darmos encerramento aqui nas inscrições bem ligeirinho pessoal pena que o Blatz já saiu eu acho né eu concordo muito com o Blatz tá eu acho que a gente tem que sair dessa assembleia e nos comprometer e fazer o encaminhamento que tem que fazer senão a gente vira no famoso assembleísmo né assembleísmo é aquilo que se faz muito se discute se discute e vai embora e a gente pensa que vai ser feito alguma coisa e morre tudo aqui então não queremos assembleísmo né pessoal não queremos assembleísmo queremos que essa questão seja encaminhada como de direito tem que ser poxa foi um debate muito qualificado muito qualificado e eu acho que mostra o que as mulheres estão querendo em Santa Maria era só isso que eu queria dizer o senhor quer usar a palavra vereador são vereadores de vaga então pra encerrar obrigado vereadora marina vereador rudes nosso secretário joão chaves agradeço a presença de todas porque eu confesso que os vereadores aqui tem várias pautas né e hoje eu fui convidado a estar aqui agradeço vereador rudes pela sensibilidade em agregar outros vereadores a pautas que deveriam também ser de todos como é de todas nesse caso mas me chamou atenção durante todas as manifestações aqui algo que não foi manifestado mas que está presente aqui hoje no plenário que é a presença de uma criança de uma menina né e nós que temos uma pauta específica aqui com as crianças os adolescentes e a gente que batalha tanto por direitos das crianças dos adolescentes mas em especial das meninas e está aqui a professora Ellen que tem um trabalho também dedicado junto à educação no município cito também a nossa vereadora Maria Pi porque é com a criança que nós também devemos ter esse trato especial e muito mais especial ainda com as meninas que estão sim numa situação de extrema vulnerabilidade nas periferias e nós que vivemos numa periferia nós que convivemos diretamente com problemas que acabam infelizmente vitimando meninas né porque estão mais vulneráveis então eu quero me colocar à disposição ao vereador Rudes e à vereadora Marina nessa luta porque me foi muito varda estar aqui hoje neste momento com vocês mas sobretudo a representação dessa criança que está aqui hoje nos acompanhando parabéns por ela estar entre nós hoje porque eu acho que este anjinho simboliza uma luta que realmente a gente tem que ter motivação eu sei que muitas vezes a gente está um pouco cansado muitas vezes desmotivado mas quando eu vejo uma criança isso dá com certeza uma energia muito boa e uma razão para que nós possamos continuar lutando e vou reforçar aqui mais uma vez esse pedido para que nós possamos também dentro da composição do conselho eu sei que aqui é uma questão mais técnica que está sendo discutida mas que a pauta da menina da guria como nós dizemos aqui no sul da criança que será com certeza uma mulher que vai estar também nos ajudando a trazer essas pautas e a lutar por tudo isso mas que elas sejam também lembradas e que nós possamos unir esforços também em prol das nossas meninas nossas adolescentes aqui em Santa Maria e eu cito aqui o trabalho realizado no esporte na cultura que faz essa integração lá no bairro Campes e o vereador Marina também lhe convido para conhecer nosso projeto que integra hoje meninas da região do bairro Campes meninas da região da Canários também próximo da região da Bela Vista bairro Itararé e a gente com esse diálogo constante observa o quanto essas ferramentas junto à educação eu cito aqui mais uma vez o esporte e a cultura são fundamentais para a sua emancipação para a sua independência e para o seu desenvolvimento então agradeço mais uma vez aqui a participação de todas e também de todos que puderem estar aqui presente unindo esses esforços para que nós possamos construir uma sociedade cada vez mais igualitária mais justa e que todas tenham também esse espaço que são reivindicados e citados há muito tempo então contem com o nosso apoio obrigado obrigada vereador divago pela contribuição diante do que foi conversado aqui diante do que foi debatido dentro dessa casa legislativa já na outra audiência pública eu penso que como encaminhamento desta audiência nós devemos apresentar essa proposta ao prefeito esse projeto sugestão que na verdade já foi apresentado juntamente com a proposta que a Maria Celeste as duas propostas que a Maria Celeste planou aqui para que o executivo venha venha a analisar isso se quiserem criar um GT de trabalho junto com o executivo também mas isso é uma definição do executivo só que eu acho que isso já foi debatido aqui na casa pelas falas como encaminhamento eu daria faria essa proposta para finalizar a nossa audiência pública apresentar as propostas para o executivo sim com aquela sugestão que tu colocou da OAB eu achei que tu tinha falado e era para apresentar está bem está bem então vamos apresentar a proposta a proposta de lei que na verdade já tinha sido apresentada juntamente com as justificativas que também estão ali junto desse projeto de lei dizer da importância desses temas dizer a importância da luta de nós mulheres da violência que sofremos todos os dias violência política violência institucional violência no âmbito familiar e aqui a gente tem que citar os últimos fatos que estão tão perto de nós a Ana Laura Borba advogada lutadora do município de Bagé por defender outra mulher foi morta recentemente a Tatiane Armani que o vereador Rude citou aqui fizemos um minuto de silêncio com seu filho Giovanni uma criança de oito anos brutamente assassinada lembrada a Verônica do alojamento que essa semana teve uma homenagem merecida a Casa Verônica na Universidade Federal de Santa Maria aqui ela foi velada nessa Casa Legislativa uma mulher trans Silene Rossi que me acompanha nessa caminhada sabe o quanto a dor as mulheres trans sofrem a Luane Garcês que esse ano também teve sua vida ceifada 40% de aumento de feminicídio nesse primeiro semestre no Rio Grande do Sul triste estatística a falta de política pública a Isadora a gente sempre cita a Isadora infelizmente teve a sua vida também tirada que é daqui de Santa Maria citei algumas pra que possamos pensar pra que possamos refletir quando somos muitas vezes silenciadas então a gente tem que ter mais união entre nós mulheres temos que ter mais diálogo entre nós temos que fazer que os homens não venham só falar palavras mas que de fato nos respeitem porque muitas vezes é fácil utilizar das palavras mas por destrazo dos bastidores estarem nos violentando e tentando nos silenciar então é por essa razão que a gente tá aqui é por essa razão que estamos nesse parlamento eu recém mesmo tava lá amamentando a Maria Vitória que tem menos de três meses e é por ela também que eu tô aqui pra nós termos um outro olhar pras mulheres pra que aquela menina que tá ali vereador de vago que o senhor citou ela também tenha uma outra perspectiva é isso que nós esperamos é por essa razão que eu tenho certeza que a vereadora Maria Rita na idade que ela tá que ela poderia estar acomodada ela também tá aqui que a Maria Celeste também tá aqui lutando por pautas tão importantes então eu tenho muito orgulho de ter travado essa luta de estar aqui falando sobre esses temas de estar aqui vereador Rudes ao teu lado tu que é um grande lutador da pauta LGBTQIA+, hoje eu falava com a tua assessora o quanto é importante nós estarmos aqui defendendo essas pautas que muitas vezes não são lembradas então eu quero agradecer a todas e todos que participaram as entidades a organização da comissão de cidadania e direitos humanos que agora é presidida pelo vereador Rudes que do ano passado foi presidida por mim agradecer a Leandra Lencina que nos acompanha que nos secretaria agradecer a todos os servidores e servidoras dessa casa a TV Câmara que nos ajuda também com essa divulgação e dá por encerrada essa audiência pública muito obrigada e dá por encerrada a TV Câmara que nos acompanha Legenda Adriana Zanotto